Vai fazer normal primeiro? Não Não Vamos jogar na loucura Se temos de me curar Normal Tô muito rápido pessoal Sede de W Temos não sair da base, estão avançados parece É bem avançado Temos 36, eu dei Guarda em mim, guarda em mim Estou de meado, estou de meado Tem um soldier aí embaixo Tô de nosso lado, não sei Volta, volta, volta Eu não consegui subir velho Volou soldier Tá Só pra segurar Bate no espaço Demo tá na casa Tô entrando Sai da casa Bom bem, bom bem neles atrás Bom bem no médico Tá onde? Mid, mid Caralho, derrubei o médico O scout tinha meado o Choke Perdemos dois, perdemos dois Entrando na casa Onde vocês estão? Volta pro Choke Monta a vela Fulou soldier Fulou Fulou dois Entrou três, show Quatro, cinco, show Abre mão Não, não, não Liga, liga, liga Estava sem visão Ligaram também Alguém dá juggle no scout Cara, tô chegando agora ainda Tô favela Também fui lascado Tumou 30 soldier É, tô indo cá Ah, ganho tá 27 equipes agora Scout não vem É, tô... Tocou a faça dele Demo tomou 100 Demo down Puxa com um dj É, morreu med Morreu med Scout casa Cuidado com o Jau Jau vai pular aí Não sei da onde É, sempre faz isso mesmo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Na merda Na merda Boa Mano, vai ser um só avançado É o kit do soldier É o kit do soldier Pare de graça Pare de graça Ficou de olho nele, hein Alguém comigo pra farmar? Tô aqui, mano Cheguei agora Eles são buildando, mas vão pegar a nota Total Tem? Olha Treca aí 90 já Estica Tô no quadrado Tô sem, tô sem, tô sem Só desceu o quadrado Tomou muito Demo, tô olhando o trap Estourou, estourou o trap Tô na merda Puxar aqui, padrão Puxar aqui, padrão Cara, tá com tigust Pera aí, nada É, acabou esse aí, geral É, vou pro baixo de um ponto, tá vendo? Tá, tá tudo trapado Entra, tira certo Pode ligar Centro, centro Tem centro também, vem Pyro Pyro tomou 200 Estão na direita 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 Tá passando trap, velho Estão na direita Estão na direita Caralho Vai ganhar? Volta Ah não Perdemos dois, cara Volta, volta mesmo Volta Por baixo, por baixo Ajuda Ponte pedra 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 Que, velho 21 segundos de respawn Porra Não apareceu não, né velho Não Na tia Lana Era mais rápido Saudades O poder tá igual Se não me engano A gente tá com menos player Ah, a gente tá com pouquíssimo coisa de vantagem Ah, vou segurar esse caso Entrou Entrou Tá meado, soldier Bombei 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 Tomou 600 soldier Soldier não Tomou sem o demo Eles tão sem scout O scout recuou Tem dois scout Mas tem mais 50 Estou pulando Tomei 5 Tem mais 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 5 Valeu Não tem mais 5 Uro Tomei 5 Tomei 5 Tem mais 5 Tem mais 5 Tomei 5 Então, o scout está aí, vou pegar o Pyro, não sei se vale a pena, eles vão puxar, é, vou pegar o Pyro, foda-se. A coisa é fazer o hold, a gente faz o push com o Pyro. Scout quadrado, eles sabem que é o mapa de baixo. Eu vou segurar, vou segurar o Uber deles, viu? Onde está o Uber? Pegaram. A gente está longe de ter ainda. Estou atrás, segurei. Vou segurar o S.O.D. Está atrás, menina, não. Está atrás de Uber, vamos dar a volta aqui. Puxa a favela? Aham. Vamos casa. Puxa a favela, puxa a favela agora. Foi mal. Ela foi atrás. F.O.D. Puxa a favela. Ah, velho. Tá apertando botão. Temo scout, tomou sem um demo. Eu vou nascer contigo. Temo com um flash. Temo com um flash. Onde vocês estão? Puxa a favela, eu tenho uma casa. Eu vou tentar matar o M.E.D. Se alguém conseguir bombar o Kong. Eu entro, eu bombo. O M.E.D. está lixo, um. O alguém bomba eles agora? Estou beitando. Bombando, bombando. Tem 64 no M.E.D. Tô fudido atrás. Estou atrás deles. Vou pular no M.E.D. Vantagem é deles. Tô sem bala, mano. Esse eu me mate. Puxando choke. Pula solo. Puxando choke aqui. Como é que tá? Sem vantagem, né? A gente tá sem demo aqui. Eu farmei bastante, mano. Farmei bastante. Se a gente farm mais um pouco, a gente consegue pegar. A gente tem mim. Só start choke. Demo sem? Nossa. Demo sem o demo. Batei surge. Eu comprei aqui já, Jimmy. Tô no 90. Botou dois pra mim, velho. Só recuara. Tá. Vou precisar sem demo. Se eles entrarem que eu tico aqui. Tico aqui. Na merda na merda. Vamos prumper pra gente ter um buff. Fica de copa não, Fica de fase. Na merda. Fica de fase na merda. Tá miado, Scott, sem hatch. Pulou sol, grava zero. Faltou solo, Spike. Tico no super. Agora, tá miado, calma. Você tá miado, calma. Tô limado. Morreu, morreu. O Mery tomou 100 no mid. Comi ele. Vou pular. Olha a Treble, olha a Treble. Tá sem Treble, tá esticando. Como é que tá a vontade? O Mery dele sai o vivo, né? Sai ele, a gente trocou. Se eu pular, eu mato o Mery. Alguém me acompanha? Ah, lá deve ser, tá. Bem recentei. Tem insta de favela. Nada, tem alguém embaixo? Alguém tá olhando embaixo? Eu acho que eu vi uma coisa lá. Não, tô doido. Não tem nada. Peguei a bala embaixo aqui. Pega a snap lá. Ah, eu só tava entrando. Tá, vai então, vai. Se eu procurar primeiro. Deixa eu me spamar, eu vou. Vou bombar, vou bombar. Nossa, sou de muito meada, velho. Demo tomou 80. Nossa, meu, tá com 20 FPS. Tem 90 no demo. Boa, levou o demo down. Vou ser o scout. Dio no uso. Tomou 110. Casa, casa, casa. Perdeu, sai, 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 sai. Tem um scout. Tomou 50. Você levou a ele? Vai. Segura seta, tudo ligado. Tenta não usar isso. Se conseguiu. Tomou, tomou. Tomou. Tem um problema. É, tô no médio, velho. Tomou 50. Sou de em cima. Tomou 100. Tomou 100. Tomou 100. Tomou 100, scout. Tomou 100, scout. Tô saindo. 47. O scout sem hatch. Eu vou tentar spotar, spot e baita. Spot e baita. Tem cada caso, eu acho. Ah, eu levei um soldier, o Magic não tá na merda. Magic tá onde? Ah, seta, seta, seta. Dois piques, cara. Tô para o ponto. Tô para o ponto. Tô para o ponto. Matei o Magic. Dei uma miada na seta. Dei um monte de HP. Esses caras sumam 40. Dá para ir. Dei um da casa. Quanto foi 30? Entrei choke. Tava atrapado. Pessoa de casa. Trocou, trocou. Só tacar a paz. Só de atrás. Matagem a nossa. Matagem a nossa, matou o Magic. Matou. Matou. Tô lá menos dois, cara. Vamos entrar. Trap, estourou, estourou. Pode ver. Entramos o jogo, cara. Alguém passa a plana? Passou, passou. Tô guardando. Temos dano dano, velho. Temos dano dano, velho. Temos dano dano. Bora, 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 mano. Temos dano dano. Temos dano dano. Temos scout. Temos scout. Temos dano dano. Temos scout. Temos dano dano. Temos scout. Garante o cast. Me deu scout de deck. Temos dano dano. 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 O demo tem que ser muito sério, tá, Nick? Tô travado? Surf tomou 100 É, tô travado bom Surf, 4 de vida, 4 de vida muito Heavy 150 Vai pisar Falou, hehehe Calaí, tomou um buraco aqui, velho Um buraco e uma rampa ali atrás Eu tô safe aqui, caralho Eu tinha um bomb boss Sugado pro inferno Querem bombar, deixa eu ver Vou analisar Tô rápido Tô normal Dá uma cauda de dano aí, RK Que eu vou bombar no seu dano Só que eu pulo rápido É, tô por baixo, tá Por baixo deles É, tô no demo Demo down, o Mad Mi A do caso Vai? Dá pra ir Dois vivos Tão voltando Tão voltando, cara Errei o jump também Voltar pro Mad Mataram o demo? No mid, sim Dá pra entrar ao lado É igual o Over Nossa, tem um sobre aqui O cara brotou, velho Tô fugindo já Tô fugindo já Tem, tem zé pra cima, zé pra cima Vé, tipo Que bagulho ridículo, brá Eu vou no Meryl P Eu vou Capar todos Capo mesmo e foda Capo mesmo e foda Fudeu Fudeu Tô marotado Foda que zá mano Como você é o scout de mim? Marota, marota Onde? Não tem Ah, tem Onde você tá assombrado? Ô, tem um g É, é, é Capa próximo Bota, bota, bota Dá aquela teleguiada aqui, velho Atrás de você, atrás de você Comou 100 Dá uma flecha nele Será que ele pôr um flash? Dá uma facada nele, velho Esse cara é muito pra fazer backchats, zé Cheguei Tem cara aqui, eu acho Segurar Fui, boa tentativa Estou segurando avançado, cara Eu sei que a gente tá com eles a mais Mas tô inspirado Eles tão vindo Eles tão puxando Botei o Soji Tomou mais 100 o Soji Tomou mais 100 Tomou mais 100 Pode, corte minha Não é merda Tô pedindo de... Tem 76 o keep Tem 70 de meter, esse cara Tomou? Tomou? Não dá piponto não mesmo Nossa senhora Porra, deitando em todo mundo Deitando em todo mundo Tô Tô onde, Dimmer? Tô no respawn Tô no respawn Avisas Tenta... Entrou, entrou Tô tão mini Ah, velho Acho que eu tinha passado Pega o P.D. Vou pegar o Second também É Tô left, velho Vai sim Debofando que eu tenho no M.G Vai tentar... Vai tentar forneção no M.G Vai tentar forneção no M.G Vai tentar forneção no M.G Ah, ele tá... Ah, ele tá... Morre o M.G Morre o M.G Não, morre o M.G Não, morre o M.G Não, vai tentar não atacar flash não Vamos te revelar Vou atacar flash pra te revelar, RK 10 segundos Acho que eles tem Uber já, hein Sim RK tá onde? Em cima do ponto? Sim Mas é tudo aberto agora, né? Acendo Ah, mas aí em cima é fechado ainda Recua mais, recua mais, também Recua mais, recua mais Fala só matando o M.G Viva É, por isso Entendi Não tinha sanduíche de chão não, né? Soldier ponto minhado, boa Escala de ponto Como assim, o Soldier? O Soldier de ponto, velho Ai Nossa, velho É foda que eles, tipo, conseguem entrar, tá ligado? O cara pode passar lá pra trás Esse é Uber, irmão Não tem com segurança Direita, bora Vamos Fazer a amassada? Isso Uhum Bombar os dois Soldier na cabeça dele Ok, vamos Tudo bem Tem muita janela O Soldier tá nosso vale O Soldier em baixo O Soldier em baixo Muito medo de ser Soldier Tem uma merda? O Soldier em baixo Os dois escadas em baixo É meia do Soldier, o Jean O Soldier em baixo Vai vir em mim Esse cara de mim em baixo Demo ravela voltando Dá um Rotei 100% de vida Trecho os três Quem cobrou? Médico? Médico Ele é de demo Tem mais alguma coisa Dá pra pegar o saco Dá, né? Tá bem reflado Tá em treco Eu cumpri Tá em treco Eu cumpri Ele é treco Ele é uma bolta Ele é uma bolta Ele é um bolta É um bolta Ele é um bolta Eles tem Eles tem Eu tô bem Eu vou morrer. Morreu. Estourou a Trap. Dois damage, menos DEPO. Passou o quadrado. Bota aí, vou ver seu força. DEMO? Em cima, em cima. Força, força eles. Em cima, em cima, em cima, o Gurt. Vai forçar? Zero, zero, zero. Quer ficar? Quer ficar? Acende, DEMO. Vamos nele, vamos nele, vamos nele. Segura o W, fica no F. Os caras tem um lobby, velho. Tinha quatro que no lobby. Nossa, não entendeu? Ganharam e super tudo. Ele é votado. Tem dano pra caralho. Tem dano pra caralho. Tá marotado no lugar. Ele não tem ainda. Ele levanta a carga deles, mas eles não tem ainda. Carte em cima, pegou o bloco. O site pulou. Trades, isso aqui. Pulou. Pulou o Soldier. Mudou o Soldier. Nossa, isso aqui. Perdeu o Mad. Peraí de jogo dele, entendeu? Tentei jogar do pau. Meddown, meddown. Eu vou tentar ir no Mad. Meddown, acho que não. Morreu já. Tem scout favela deles. Trameado, DEMO deck. Nasceram em quatro. Vou chegar contigo também, gente. Eu vou chegar a build-up. A gente tá morto ainda, viu? Mas ele tá morto ainda, viu? Mas você é recuada. Não, mas você é matado. Cadê vocês? Caralho, o bagulho tá foda ali, hein? Foi pro desempate. O Mad deles nasceu agora. Dá pra segurar o mid. Pouquinha vantagem. Eles no caso, né? Não, a gente. Sim, a gente. Peguei. Tô olhando favela. Se eles estiverem bem perto, a gente entra. Builda, builda sim. Quanto? 60. Vou tentar escoltar lá em cima. Não, eles estão bem longe. Eles estão na fonte de pedra. Quer fazer um pote de favela? 90. Vamos na favela. Segura o dabre, segura a favela. O flanco deles. Vamos ter em tujão. É, passou o seu dedo atrás, velho. Tá lá no mid. Vamos ter um dedo. Boa. Soga a favela. Tem scout e spyre comigo, velho. Dois soja a favela. Claro. Scout no spyre. Scout no spyre. Scout no spyre. Vai. Scout foca, velho. Tem 25. Fica, 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 fica. Flash. Caralho, tem spyre ainda. Não, não. Não, não. Só farmar esse... Flash. Tô trapando avançado alguém. Pegar um buff aqui. Ele trapou o... A janela. Não, não. Vamos ganhar espaço aqui. Entrar por cima. Aham. Sub spyre aqui. Calma que tem que olhar a trap aqui. É perigoso. Calma aí, calma aí. Vou pegar um posto direito. Tô sem. Tira. Tira. Nossa. Vamos pegar um posto direito aqui. Vamos pegar um posto direito aqui. Vamos. Vamos entrar na frente. Vamos entrar na frente. Vai spawn. Segundo que deu. Fox. Tem 100. Tem 100. Como assim? Ah, então. Como assim? Acabou mesmo, tá? A gente perdeu o Dama pra tirar 100. A gente perdeu o Dama pra tirar 100. Ah, tô tomando 100. Não tá aqui, velho. Abri mão quadrada. O servidor vai cair, velho. O servidor vai cair? Oito minutos. Ah, é lá. Tem um pilarzinho ali que você fica protegido da... da Sentry, Jimmer. Quem que viu? Acho que ele que pegou, certo? Spy? Ah, errei o Jump, cara. Alguém comigo? Não. Só tem você. Tem bala. Oh, Assombrado. Amenta lá. Assombrado saiu daqui, oh. Assombrado saiu daqui. Tomou muito esse foge. Ah, como... Você morreu? Tem uma chance que conseguiu voltar? Não, morri, cara. O Jean me caçou até aqui no meio. Casa, casa, casa. Entrando, entrando, casa. Não, morri. Vai matar o Jean ali embaixo. Tô avançando, cara. Tô avançando, cara. Tô avançando, cara. Tô avançando, cara. Tô avançando a choque. Eles me viram. Eu tô atrás deles. Tô atrás deles. Bom bem certa deles. Bom bem certa deles. Tô indo também. Tô passando aqui. Caralho, velho. Vocês funcionam muito mal, velho. Boa. Feito. Aumenta o tempo lá, ó. Aumentei, aumentei, aumentei. Tô mostrando os campos hoje. Ai, velho. Que indivíduo, cara. Ficou, mano. Não, eu tô bom nesse cauchouque. Tá com 90 indivíduos. E aí é que ele ficou outro no Jean. Caralho, aranha, velho. Mano, escuta o que eu tô falando, velho. Eu tô falando pra recuar. Vocês ficam avançando, velho. Ah, o flanco da deep lab. Não, meu combo, velho. Os caras tem vantagem, cara. É a terceira vez já que vocês morrem. Eu tô virando recuado. Um monte de pedras. Ah, tá. Ele tá com queijo, tá? Tem porra. Pode ser de porra. É a pente. É atrás, né, do Swazer. É o seu lado. É o seu, é o seu, é o seu. É o seu. Ah. Nossa. Ele subiu o deck. Oitenta e cinco. Onde deve ser o seu ir atrás? Noventa. Em baixo, em baixo. Morreu. Pode usar, pode usar. Usa, 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 usa. Ainda. Ficou. Nossa. Ai, velho. Só scout vivo. Vou atacar a casa. Marca bancapa ali. Aí, destaca, destaca o mid. Ele vai tentar dar um bancapa no máximo. Vai pegar um... Ai, cara, ali. Vai querer estar enrolado, viu? Segura um pouco pra capar o mid. Não, pode ir. Não, pode ir. Nasceu, tá tudo morto. Nasceu agora. Cadê esse scout? Tá costo o scout. Ele tá mid, velho. Capar o second. Cinquenta. Segura a deck. Alguém, alguém bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Bota a cara aqui, hein. Dá pra ir no braço, hein. Vou muito, Soji. Tá muito medo, Soji. Sim, sim, sim. Tá muito medo, Soji, velho. Onde? Continua se mata, velho. Pô, RK. Presiona ponto, presiona ponto. É, tô... É, tô ponto, tô ponto. Boa. Demo. Botei pro normal. Beleza. Pro normal. Ô, nossa seta, velho. Tô. Tô avançado, Ash. Tô avançado eles aí. Tá avançado eles aí. Tô avançado. Tô avançado. Tô virando direito. Ah, passaram só de trás da gente. É, tá morto. Eu tô bom 60. Aliás, tá vivo, mas eu tô lá no lobby, velho. É, tô no med agora, velho. Ah, tô pegando vida. Tô. Tô morrendo. É, tem que estudar atrás da gente. Você consegue ir no med? Eu vou, eu vou. Eu tô beitando, hein. Eu to beitando aqui. Bom bem mage, bom bem mage Tem 66, não devem em baixo. Toma um flash agora Puta, tem 43 do Magic Caralho, tem muito no Magic, cara Faz Sentry já, pega Pyro também Sentry e Pyro na direita aí O ponto de controle está sendo capturado Esse cara de ponto Nossa Que perigoso Caralho Alguém tá olhando esquerdo agora Direito, direito, direito Ponto, ponto, ponto Ponto, ponto Ô Gust, presta atenção naquele apartezinho de cima Você pegou Pyro, olha ali Esquece o resto do jogo Tem um avançado, hein Bora, bora É, avançado também achei melhor Demo tá em... não Demo tá janela Soledinho embaixo do... Keeps tá miado São eles Soledinho embaixo do ponto, velho Tomou 30 demo Lê e Bully também Toma um monte de sol Soledinho Flamengo Choke Soledinho Flamengo Choke Lê flash nele Com você hein Morreu Soledinho Tô tudo na esquerda embaixo É, tô indo neles Tô indo neles Tô indo neles Tô indo neles Muito dano, muito dano Tem scout Scout chegando Boa Tô sem demo Vai Mais É crítico em damage Foi boa Escutou damage? Sim, eu droguei É trocar o respawn? Ah não, vai direto, vai direto Vai direto Tu corre Tô lixo deles Tô sem vida aí, Ricardo Segura aí Eu vou segurar aqui O Favela Tem só de Favela Será que a gente consegue pegar essas? A gente tem 35 de crit Viu na vantagem Vem andando Vem andando Eu acho que se pá dá pra pegar o Spire É, tô lixo deles ainda Tem só de spawn avançado, né? Ah, dá pra pegar o Spire Acho que eles deixaram Vou pegar o marotado Não sei o soldi de Favela Não sei o soldi de Favela Só avançado tem soldi Falei com vocês aqui na Spire É crítico mesmo 90, enfim, temos crítico Ah, pode ir crítico Tem atriz contra a esquerda Tem 30 Tem 30 Vou tentar tirar a center Vou tentar tirar a center Tô indo pra baixo Tô indo pra baixo Pode usar, pode usar Pode usar Nossa, não Mato Spire Toma 100, um Pyro Deixa eu dar pra entrar aqui Consegue dar pra frente? Tô indo pra cima Tira a center, mano Tira a center, mano Tira a center, mano Eu não sou matei É, tem nada a center Volta, volta, volta Tira a center Usaram? Usaram, usaram Acho que ele tá aqui Isso aí, ponte Tô ponte O Mad morreu ou não? Não, não Usaram Demo tá a deck Tô de Pyre Tô de Pyre pra gente fazer a próxima Pyre Tem bala 60 Voltou Demo dá um Scout, eu acho Cuidado com o João Ele tá quadrado Pode pular aqui na gente 90 de crítica Ele voltou O João voltou Avançou mais Eu tô com um Pyre Tem center Entra com o Krish Entra com o Krish Tira a center primeiro Tira a center primeiro Beleza, beleza Tira a center Pode usar, pode usar Usa, usa Usa? Batei, eu mais Tumou sem o sword Ah, não consigo, vai Desformar a center Tumou, tá com o center de vida Demo tomou a center Alguém tirou a center? Tem um Pyro nela, velho Tem que tirar a center Nesse do push, velho Senão não adianta Ah, não Batei o Med 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 Quadrado Temo tá direito Tão avançando A gente tem 50 de crit já O Pyro tá aqui O Pyro tá aqui Ai! Temos não Peraí, 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 peraí Tô morando de mina aqui Tira esse alguém comigo na direita Matava esse cara também Tão avançando Tão avançando A gente tá com 80 Eu vou tirar a center Vem cá, vem cá, vem cá Soldier passou a Spire Eu tinha capado esse Ah, não Tem um Soldier na nossa casa Vamos pegar ele aqui Ai, tem um Soldier na nossa casa Ai, tem um Soldier na nossa casa Vamos pegar ele aqui Ai, velho Soldier casa da meada Soldier casa da meada Tô saindo do Spaw Eu pego o William Morreu? Não tô achando vocês até agora Tá aqui, tá aqui Tô avançando o óbvio que não Preciso de vida Ai, tem um Soldier na nossa casa Vou pegar o meu normal aqui Tá Tenho o Pyro, o Pyro atrás de vocês Mas sim Tem um Pyro down A gente vai dar um A gente vai dar um Zeta ali A gente vai dar um Zeta ali A gente vai dar um Zeta ali Tô chegando Tô me matando Vou pegar a Soldier Tô me dar um Zeta ali Tô me dar um Zeta ali Tô me dar um Zeta ali Assim Olha lá Vamos lá A gente tem dois Nunes e 30 Já precisa fazer um round Dá pra spamar debaixo ali Assim Eu nasci de direct hit Agora A gente tira Depois faz Vai Eles tem N Acho que ele tá avançado o lobby Uhum Eu vou tentar manotar pro back cap Espera Tem golden caps aqui Não sei Vou dar cara Tá de cima Vamos lançar Foi Vai atrás dos... Vai atrás, vai atrás Vai, tira o centro já Tão de novo, esquerda, esquerda Vai pra esquerda, velho Vai ligar Ele é me Eu tô morto Tá Mas tem como... Nossa Tem como pular do ponto pro outro Vai ser um tempo aqui Tá O Mer tá mudando em cima Foda que o RK morreu Tem que puxar Tem mais um... Mais dois, tipo Tem mais um, menor de capa A gente trocou o belaço azul Segura, todo Morreu, todo de fighting Aproveita o pixel Demo tava aí Passando Sem demo, sem demo, vamo leste Tô indo em cima do ponto Entra ainda Muita minato todo de cima Força o ponto Força o ponto Boa Boa D.H. contra center Não tem pra ninguém Fazer o rollout que até Deus duvida aqui Errei o rollout do que Deus duvida Tô pulando neles De mim? De mim? Posso ir em scout? Dei médico, deu Deu de nossa casa Me ator de boa Só tem scout, viu? Eu não sei o que eu vi esse cara Ah, voltou Mas voltou Fala Já falei mais nada Veja Certo